E chegaram três indivíduos e me abordaram. E aí eu tomei essa coronhada na minha cabeça. Depois eu não vi mais nada. Quando eu entrei no carro, já colocaram o capuz, eu não vi mais nada. O dinheiro não estava preocupado com o dinheiro, eu estava preocupado com a minha vida, a vida dela. Mas o mais importante era a minha vida e a vida da minha amiga. Eu só quero que vocês me soltem. Não é fácil você ter um revólver apontado na sua cabeça a todo momento.